Bem-vindos ao Carreira de Chef. Afinal, havia outra. Afinal, havia ostras! Ostras, ostras! Estava a brincar e ficava sentada na cozinha. Havia ostras, casco. Sossega. A banana. Vai com calma, Lucas, só nos conhecemos hoje. Ela vai massacrar as salatas. Está a brincar comigo. Ainda tu não sabias cozinhar, já eu fazia pratos na cozinha, percebes? Vamos lá ver isso então. Vais fino porque depois vamos ter as cebolas dela para montar grossas. Tu deve estar a brincar comigo. Achas que isso é uma garrafa de champanhe? Não! Não é assim! O que é isto? Não tem lá nada, deixa a minha espécie para... Não, é uma categoria. O que é isto? Isto é sempre, verdadeiras. É tratar-se... A cozinha por tu. Mas isto é vinagre, mano. Mas para quê que estás a falar? Deixavas o homem... Tu não é, não trata a cozinha por tu. Ele trata e continua a tratar. Deixavas o homem trabalhar à vontade. Ela continua a tratar. Vamos esconder a vinagre. É uma maneira diferente de fazer. Basicamente, os status que eu tinha a ganhar, te perdiam isto. Não perdeste nada, carasco. Eu senti uma tensão. Por isso é que inicialmente eu é que ia jogar contigo. Mas é porque ele é bruto, percebes? E eu já sabia isto. Porque eu vi-o na televisão. Ele é um bocado bruto. E eu não tenho paciência para essas coisas. Eu não vim aqui para ser maltratada. Vim cá. Vamos dizer uma coisa. Eu vou-vos deixar... Sente que há aqui uma tema... Um namoro. Um futuro namoro. Obrigado por terem vindo. E até o próximo. Obrigado por terem vindo.